O programa de aprendizagem é um programa criado pelo governo federal, onde todas as empresas que têm acima de sete empregados estão obrigadas a cumprir a cota de aprendizagem. Essas empresas fazem o seu processo seletivo e encaminham o jovem para fazer a parte teórica no SENAC. E lá no SENAC ele vai ter o conhecimento de todos os conteúdos técnicos referentes a esse curso. Então lá ele tem noção de cidadania, de legislação trabalhista, de inclusão social. Então são vários aspectos, várias competências que ele adquire ao longo da sua vida profissional na empresa. Muitos jovens estão assistindo a gente e aí ficam se perguntando mas como é que isso funciona? Se eu for lá, por exemplo, tentar uma oportunidade para mim de ser menor aprendiz, que tipo de função eu vou poder desempenhar dentro de uma empresa ou dentro de uma indústria, já que aqui tem bastante indústrias que precisam inclusive de pessoas de mão de obra. Isso mesmo, Juliana. O jovem, o SENAC, ele não contrata diretamente esse jovem. Então nós sempre colocamos a importância do jovem entrar em contato com as empresas, que ele se identifica e deixar o seu currículo, fazer a sua inscrição. Depende, a função que ele vai desempenhar, depende muito do ramo de atividade da empresa que ele vai trabalhar. Então, por exemplo, ele quer trabalhar no comércio como vendedor. Então ele vai adquirir conhecimentos e competências na área de vendas. No caso de padarias, de postos de combustíveis, por exemplo. Então o ramo de atividade é muito extenso que esse jovem pode atuar. Então depende de cada área de atuação. Tá certo. Railde, eu queria saber de você o seguinte. Qual que é a possibilidade, a probabilidade de uma pessoa como essa que passa por esse treinamento com vocês, passa esse tempo com vocês adquirindo conhecimento, ser contratada por uma empresa ou uma indústria? Olha, para nós é uma alegria muito grande quando nós recebemos um feedback da empresa ou do jovem informando que ele foi efetivado. porque esse programa de aprendizagem, ele tem até dois anos de duração. Então o jovem, ele pode trabalhar como aprendiz por dois anos nessa empresa. Dependendo do seu desempenho, ele pode ser contratado, efetivado pela empresa. Isso acontece muito. Então no Senac, nós temos um índice de pesquisa de mais de 85% de efetivação do programa Jovem Aprendiz. Então isso para nós é uma alegria muito grande saber que depois de dois anos no programa, o jovem é efetivado pela empresa. Tá certo, Railde. Muito obrigada pelas informações. Bom feriado para você. Bom descanso, viu? Obrigada pelas boas notícias que você trouxe para a gente. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.